Vou me apresentar rapidinho, eu sou Juliana Munaro, eu sou jornalista, eu trabalho no Pequenas Empresas Grandes Negócios, sou colunista de tecnologia do Globo News em ponto e também falo de empreendedorismo na Rádio Globo. Fora isso, faço meus projetos, tento começar meus projetos de conteúdo próprio e tudo mais, cursos, entre outras coisas, palestras, eventos, enfim. E se vocês estão aqui, eu imagino que é porque vocês queiram saber como começar. Essa palestra aqui surgiu porque a todo momento eu recebo perguntas desse tipo. Como eu começo? Como eu tiro a ideia do papel? Como eu começo? Como começar a empreender para não ter erro? Em rede social, pessoalmente, de qualquer forma. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre gera muita dúvida e normalmente as pessoas esperam alguma coisa mágica. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula padrão, mas eu vou tentar aqui fazer um esquema para tentar ajudar que cada um de vocês crie seu próprio sistema para tirar uma ideia do papel. Primeira coisa que eu quero saber, então, é... Todo mundo que está aqui pretende empreender? Alguém já tem ideia do que quer fazer? Tem alguém que não tem nem a ideia? Beleza. Beleza. Eu acho que são pontos de partida diferentes, mas o princípio de tudo é um pouco o mesmo. Então, vamos lá. Para começar, eu queria conversar com vocês aqui sobre habilidades empreendedoras. Eu acredito muito na ideia de que qualquer pessoa pode ser um empreendedor. A gente normalmente tem aquela ideia, né? Ver aqueles caras de super sucesso, que construíram grandes companhias, Steve Jobs, o dono da Cacau Show, você fala, caraca, né? Nunca vou ser esse cara. Mas qualquer pessoa pode ter sucesso, qualquer pessoa pode começar a ser um empreendedor. Eu acho que essas cinco habilidades aqui são as principais, é a que eu vejo em todos os empreendedores que eu entrevisto. Eu cubro mais a parte de startup, inovação, que eu acho que é a essência do empreendedorismo, sabe? Que é aquela coisa de querer transformar o mundo, criar alguma coisa realmente inovadora, diferente do que existe. E normalmente eu vejo essas características aqui na maioria dos empreendedores que têm sucesso ou que eu acredito que terão uma empresa estabelecida e bem estruturada no futuro. A primeira delas é criatividade, é você olhar para o mundo à sua volta, entender que processos poderiam ser feitos de forma diferente, ou que um serviço diferente poderia ser oferecido de uma outra forma, ou você olha e vê, de fato, uma oportunidade de negócio. Eles sempre buscam conhecimentos. Eu sempre sinto uma conversa que eu tive com o Tales Gomes, que é o criador do Easy Tax e do Singoo, e eu entrevistei ele justamente quando ele estava lançando o Singoo, e eu perguntei para ele como era empreender, o que ele fazia, como era a rotina dele. E ele me disse que ele tira todo dia, uma hora, para aprender alguma coisa diferente. Seja pesquisando na internet, lendo alguma coisa, um curso online, às vezes, hoje é muito acessível a gente conseguir conhecimento. Então, o empreendedor, ele sempre busca conhecimento. E nesse momento que a gente vive, que a gente fala, né, transformação digital, isso acabou virando um clichêzão, né, toda hora a gente escuta falar disso, mas é real. A gente vive uma mudança constante, tudo acontecendo de uma forma muito rápida, né. Hoje, a maioria das coisas que a gente fazia, a maioria das coisas que a gente faz hoje, são diferentes do que a gente fazia há 10 anos atrás. Então, a gente pede um táxi de um jeito diferente, a gente pede comida de um jeito diferente, a gente se comunica de um jeito diferente. Então, isso está acontecendo o tempo todo e sempre muito rápido. Então, é importante que a gente esteja sempre atualizado e para isso é interessante, é fundamental procurar conhecimento. Um bom empreendedor, ele sabe se planejar. Eu falo que essa é a palavra mágica do empreendedorismo. Talvez a palavra mágica da vida, inclusive. Para a gente ter sucesso em alguma coisa, é preciso planejar. Meu pai me falou isso a vida inteira. E quando eu era mais nova, eu falava, ai, caraca, lá vem esse cara falar que eu tenho que planejar, que coisa chata, eu só quero viajar final de semana, ele está falando que eu tenho que planejar. Que coisa chata. Mas é verdade. Se a gente tem o mínimo de planejamento na nossa vida, as coisas começam a funcionar melhor. E para começar uma empresa, para empreender, isso é fundamental. Se você não tem planejamento nenhum, você não sabe qual é a meta, você não sabe como você quer fazer a sua empresa crescer, você não sabe o que você quer fazer, aí vai ficar tudo um pouco confuso, porque tudo está valendo, você vai fazendo alguma coisa que, de repente, não era o que você precisava fazer naquele momento, e aí vira aquela confusão só, nada vai direito, nada caminha direito. Um bom empreendedor, ele tem que fazer networking. A gente não faz nada sozinho, e ter bons parceiros é fundamental. Como a gente consegue bons parceiros fazendo networking? Hoje, eu acredito que as redes sociais facilitem muito esse processo, aplicativos de mensagem também, mas é importante a gente também ter aquele tete a tete, a gente encontrar as pessoas pessoalmente. Então, ir a eventos, eventos como esse daqui, se vocês forem lá fora conversar com o pessoal que está ali na parte de Startup and Makers, eles estão aqui basicamente fazendo networking. É conhecendo outros empreendedores, trocando uma informação, mentores, possíveis clientes, às vezes saem daqui com parcerias. Então, é muito importante ter isso. E esse networking, ele também traz conhecimento, porque você quer começar a empreender, você conversa com alguém mais experiente que vai te contar como foi o processo. Ou vai falar, olha, eu estou pensando nisso, aí o cara vai falar, ah, pô, tem uma outra ideia, ou por que você não vai por aqui, e você começa a pensar diferente. Então, ter essa troca de ideia é sempre muito importante. E esse networking também pode fazer com que as pessoas passem a te indicar, né? Então, se você conhece fulano, que conhece o outro lá que está precisando de um serviço que você está prestando, ele já te indica, e aí vai formando essa rede cada vez mais. Isso daqui é fundamental. E eles são pessoas que sabem decidir. Decisão, qualquer que seja, é sempre um processo de risco. Então, para você decidir, você está necessariamente optando por uma coisa e deixando outra de lado, e você nunca vai ter 100% de certeza se aquela que você está fazendo é a melhor opção. Mas você tem que ter essa atitude de decidir. Se você não consegue decidir nada, dificilmente você vai conseguir ser um empreendedor de sucesso. E tomar decisão é também uma coisa que a gente aprende. E é preciso ter essa habilidade de conseguir optar, de tomar decisão, de resolver as coisas, senão alguém acaba resolvendo para você e você não vai conseguir sair do lugar da forma que você quer. Eu falei sobre buscar conhecimento, e essa é a parte que eu acho mais importante quando a gente quer começar a empreender. Normalmente a gente fala de começar a empreender, a gente pensa logo em tirar a ideia do papel, como eu vou fazer, como eu vou começar a minha empresa. Então, eu vou abrir um restaurante, eu preciso achar um ponto, eu preciso achar um cozinheiro, eu preciso comprar móveis, eu preciso mobiliar minha loja, e a gente já quer partir para essa parte. Mas eu acho que antes mesmo da gente começar a estruturar a nossa ideia, estruturar a nossa empresa, é importante a gente se preparar para empreender. E para a gente procurar conhecimento, é como eu falei, uma das formas é o networking. Então, vocês estão fazendo o que aqui hoje? Procurando conhecimento. Isso é fundamental. E aí você tem conhecimento nas palestras, vocês conseguem conhecimento conversando com a galera que está aqui visitando, conhecendo alguém, de repente você está com um colega que conhece outro, aí você já engata numa conversa, e já aprende um pouco com aquela pessoa. Começar a frequentar ambientes como esse daqui, podem trazer muito conhecimento. E eu falo por mim. Minha vida mudou primeiro frequentando a Campus Party. Eu comecei a cobrir a Campus Party como jornalista em 2015, se não me engano. 2015 ou 2016. E a partir de então, eu tenho também frequentado o evento como palestrante. Eu venho outros dias para entender a galera, para conhecer as startups que estão lá fora. E isso é muito bacana. Isso trouxe muito conhecimento para mim, trouxe experiência, trouxe contatos. E eu tenho certeza que a minha carreira também melhorou a partir do momento que eu comecei a frequentar o evento. Então, conforme a gente vai conhecendo, as coisas vão tomando um rumo. Você vai conhecendo aquela pessoa certa que tem a ver com as suas metas, com os seus propósitos, e as coisas vão caminhando. Procurar cursos também é fundamental. E não só aqueles cursos tradicionais. Eu falo que, sei lá, 5, 10 anos atrás, era fundamental você ter a faculdade, pensar em fazer uma pós, pensar em fazer um mestrado, e sem isso você não era nada. Hoje, só isso não basta. Então, a gente tem que estar o tempo todo procurando conhecimento. Pode ser curso presencial, curso livre. Eu adoro curso livre. Porque você não tem aquela obrigação de prova, de TCC e tal, e te dá uma liberdade para você adquirir conhecimento. Então, façam cursos livres. Pode ser presencialmente, pode ser online também. Tem várias plataformas, Udemy, Hotmart, eu gosto muito do The Escola. Eles te dão a trilhazinha dos cursos para você fazer. É muito interessante. E aí você pode procurar o conhecimento que for. Existem até, por exemplo, no The Escola, tem uma trilha de empreendedorismo. Ele vai te ensinar a fazer plano de negócios, vai te ensinar como administrar um negócio para alimentação. Você escolhe o curso que você quiser ali. Então, se você já tem a ideia do que você quer fazer, você pode ir procurando cursos relacionados a isso. E empreender também é uma série de habilidades. Eu vejo, às vezes, a gente quer empreender, e aí você fala, pô, eu adoro cozinhar. Vou abrir um restaurante. Só saber cozinhar não vai fazer o restaurante dar certo. Porque você tem que saber administrar, você vai ter que saber lidar com a equipe, você vai precisar lidar com finanças, você vai ter que entender o mínimo do sistema tributário, que é um caos. Então, você começa a precisar ter uma série de conhecimentos desde o momento que você vai abrir a empresa. Você fala, vou abrir meu CNPJ, você vai no escritório de contabilidade, você não sabe o que você quer, você está na mão do contador. Então, é interessante, óbvio que a gente não vai se tornar especialista em tudo, mas é interessante saber um pouquinho de cada coisa para você conseguir ir se orientando da melhor forma. Então, tem que adquirir esse tipo de conhecimento também. E conteúdo também é uma forma de conhecimento. Na internet, a gente tem conteúdo infinito sobre tudo. Tem revista de tudo quanto é jeito sobre empreendedorismo. Tem sites sobre empreendedorismo. Eu acho que o YouTube, se você conseguir direcionar, é uma fonte grande de conhecimento também. Tem muita gente que acha que o YouTube, acho que talvez o pessoal mais velho, né? Acho que ninguém que está aqui na Campus Party talvez tenha esse conhecimento, mas de que, ah, no YouTube só tem entretenimento ou coisas do tipo. Não, você consegue aprender muita coisa. E você pode incluir isso no seu dia a dia, até de forma produtiva. Então, eu estou indo para o trabalho, estou no ônibus, vou assistir alguma coisa, estou no Uber, enfim, fico assistindo alguma coisa, vou tomar meu banho, coloco lá, fico ouvindo o que o cara do YouTube está falando. Então, isso pode ser interessante, até para deixar essa parte de aprender, de conseguir conhecimento de uma forma mais produtiva. E aí, a gente pensando naquela ideia, quem ainda não sabe, não se direcionou para nada, tem uma coisa muito interessante, que é a diferença do que é empreender por oportunidade, o que é empreender por necessidade. Aqui no Brasil, a gente sempre ouve dizer que o Brasil é um país muito empreendedor, mas a gente é essencialmente empreendedor por necessidade, que é aquele trabalho informal, é a pessoa que perdeu o emprego, então resolveu vender alguma coisinha, sei lá onde, abriu uma barraca de lanche, não sei onde, sem formalizar, de qualquer forma, porque ele simplesmente precisava de uma renda. Isso é empreender por necessidade. Empreender por oportunidade, é você olhar para a sua realidade, olhar para o mundo à sua volta, entender o que ali é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de investir, e conseguir lucrar com aquilo, criar uma empresa e formalizar o negócio. Para a gente empreender por oportunidade, que é quando a gente está com aquela vontade de empreender e pensar numa ideia bacana, a gente precisa de autoconhecimento. Eu acho que a jornada empreendedora, ela tem que começar com isso. Quem sou eu? O que é importante para mim? Quais são os meus valores? E o que eu quero para a minha vida? Até de coisas básicas. Então, por exemplo, você é super família e você quer os finais de semana livres para você ficar com a sua família, com o seu filho. Você vai abrir uma pizzaria? Não vai. A pizzaria vai funcionar final de semana, obrigatoriamente. Dificilmente as pessoas comem pizza de segunda a sexta-feira. Então você vai ter que trabalhar também final de semana, onde é o maior fluxo de uma pizzaria. Não vai abrir uma pizzaria se você quer o final de semana livre. Você... Ou um bar, que seja. Você não gosta de moda, você vai abrir uma loja que vende roupa. Não é interessante. Ou você não gosta de comida, você não gosta de alimentação, você vai abrir um restaurante. Também não. Você não entende nada de padaria, vai abrir uma padaria para depender do padeiro. Não vale. Um empreendedor, ele tem que saber entender todo o processo do negócio dele. Então é muito importante que vocês entendam quem vocês são para terem um negócio que tenha fit com a vida de vocês. Porque senão vai ser frustrante, não vai ser bacana, você vai se irritar com o seu negócio, aquilo não vai dar certo, você vai depender de outras pessoas para tocar aquilo e não vai funcionar direito. Eu falo isso porque uma jornada empreendedora, ela é super desgastante. Ela tem altos e baixos. Ela é de fato uma montanha russa. Quando você resolve começar a empreender, qualquer que seja o negócio, dá aquele friozinho na barriga, sabe? Há um ano atrás, eu comecei a fazer um workshop de comunicação. Tomando um café com uma amiga minha, que também é jornalista, a gente falou, ah, eu falei para ela, vamos fazer um curso sobre jornalismo para que as pessoas entendam a realidade das redações. Ah, vamos e tal. Legal, vamos começar por onde? Pelos estudantes? Pelos assessores de imprensa? Porque às vezes o assessor de imprensa nunca trabalhou em uma redação. Aí a gente foi pensando, aí eu fui para casa e liguei para ela. Cheguei em casa e liguei para ela. Falei, claro, acho que a gente tem que falar com o pessoal das startups. Porque às vezes eles não têm como contratar uma assessoria, eles querem fazer a comunicação, não sabem por onde começar. Eu acho que tem um público aí. Conversei com um amigo meu, que é dessa área já de empreendedorismo, ele é mentor, que é o Edson Mackenzie, não sei se algum de vocês aqui conhecem. Sigam ele no Instagram, que é muito bacana o conteúdo dele. Eu conversei com ele, ele falou assim, legal, Ju, vamos tirar do papel? Eu consigo um lugar para você, me fala o dia que você pode, a gente organiza. Beleza, aí já me deu, caraca, eu vou começar esse negócio. Aí você coloca no ar, consegue o lugar, escolhe a data, coloca lá no Simpla o evento. Gente, se inscrevam aqui no meu curso e tal. Aí você fica, caraca, não vai ter ninguém nesse negócio. A gente vai chegar lá, não vai ter cinco pessoas. Eu vou chegar lá, ninguém vai estar interessado. Meu Deus, vai ser um fracasso. Começa a dar aquele frio na barriga. Será que eu vou conseguir fazer isso? Deu certo, a gente conseguiu 30 pessoas. Nosso primeiro workshop de dois dias foi bem legal. Mas sempre, vocês entendem o que eu quero dizer? Isso porque eu não coloquei nenhum grande investimento nisso. Então assim, imagina você pegar o dinheiro que você tem, que você economizou, para você começar a empreender, colocar na empresa, vai dar aquele frio na barriga. E hoje está dando certo, amanhã, depois, não está mais. Ano passado, por exemplo, a gente fez três ou quatro workshops, teve workshop que foi bem menos gente, porque a data não foi tão legal e você vai ajustando as coisas. Mas sempre vai ter aquele dia que não vai ser tão interessante e que você vai falar, pô, não deu certo hoje, como é que eu vou fazer? Tenho esse tanto de funcionário e você não vai dormir direito. Cara, tem que aprender a lidar com isso. Por isso é super importante esse autoconhecimento. E se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa nervosa, se eu não sei lidar com isso, se eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso, eu tenho que aprender. E aí é uma outra busca. Por isso isso é importante, até para vocês utilizarem aquela parte do vou procurar conhecimento. Então eu vou procurar aprender isso, a lidar melhor com isso, para eu conseguir empreender com mais tranquilidade. Identificar oportunidade é super importante. A gente faz isso da forma como eu falei, olhando para a realidade. às vezes até coisas que acontecem com a gente no dia a dia podem ser uma oportunidade para empreender. Não sei se vocês conhecem uma startup que tem na Brasilândia que chama Ubra. Eles fazem um serviço de Uber ali na região da Brasilândia porque a Uber não conseguia chegar até lá. Então taxista, motorista de Uber não levava o pessoal para dentro da comunidade. Então precisava de um outro motorista. Eles começaram a atender isso. Então assim, a empresa surgiu de uma necessidade da comunidade, dos moradores. A pessoa identificou isso e começou a resolver. Então às vezes olhando a nossa volta a gente consegue identificar uma oportunidade. Uma outra forma é a gente olhar para algum setor que é importante de repente para o país e que exista alguma necessidade, algum problema para ser resolvido. Então agronegócio, por exemplo, é um setor enorme aqui no Brasil. Tem muita oportunidade para isso. Como eu vou fazer? Que problemas existem que eu posso resolver? E aí você começa a pensar nisso. Você também pode pensar na construção civil, alimentação, será que tem alguma coisa que dá para fazer diferente em relação a isso? Identifica um setor e mergulha nele. Que daí é a terceira dica. Mergulha nesse mercado, procure conhecer, converse com pessoas. De repente é um mercado que você já atua, que você já tem algum conhecimento. Então você trabalha com o varejo, por exemplo, você já sabe uma necessidade que tem ali? Aprofunda, será que é isso mesmo? Converse com pessoas. Então identifica bem esse mercado e vai conversando com quem está ali no meio. E olhe sempre para o futuro. Uma vez um professor me falou, não adianta começar um negócio hoje que tenha a cara do século XX, que tenha a cara do século passado, do século, sei lá, da década passada. As coisas estão mudando muito. O que vai fazer diferença no futuro? Então eu vou abrir um negócio de alimentação, será que eu posso incluir tecnologia nisso? Qual tecnologia está disponível para eu incluir no meu negócio? Então tem sempre que pensar, olhando para o futuro, o meu negócio ele vai fazer diferença daqui cinco anos, daqui dez anos? Minha empresa ainda vai estar sobrevivendo? Olhe sempre para frente. E aí eu queria falar para vocês um passo a passo. Então vocês já estão ali com a ideia, já se aprofundaram no mercado, já sabem mais ou menos o que querem fazer. Mas é o seguinte, como eu falei no começo, eu acho que não existe regra. As pessoas muitas vezes me perguntam como começar e elas me perguntam isso porque elas têm medo da falha, medo de errar. Errar faz parte do processo, de qualquer processo na vida. Se a gente pensar, tudo que a gente aprendeu na vida, a gente aprendeu porque a gente foi errando. Então a gente aprendeu ainda errando porque a gente caiu o tempo todo, a gente aprendeu a falar errando porque quando a gente era nenê a gente falava tudo errado, a gente aprendeu a ler errando, alguém corrigia a gente quando a gente lia errado. Então a gente foi sempre aprendendo com algum erro. E é fundamental errar para conseguir aprender. O importante é a gente conseguir olhar, o ideal é a gente identificar a falha, aprender com ela rápido e seguir em frente. Mas sempre vai existir falha. Então assim, se você tem muito medo de errar, é bom você se preparar e passar por toda essa jornada que eu falei até aqui. Porque isso vai dar um pouco de segurança. Mas sempre vai ter o risco da falha. E não existe um passo a passo mágico. Por isso esse passo a passo que eu vou falar aqui para vocês é sem regra. Não tem regra. Cada negócio vai ser um negócio, cada startup vai ser uma startup, cada setor é um setor. Então as coisas podem se adaptar. Eu tentei criar aqui uma lógica usando coisas que eu aprendi com professores, com mentores, coisas que eu apliquei, métodos que já existem, para a gente tentar um mapeamento e a partir disso a gente adaptar para cada modelo de negócio. Porque só assim vai funcionar bem. Então assim, não entendam isso como regra, como definitivo. As coisas podem ser adaptadas. A primeira coisa então é ter a ideia. E aí quem já tem a ideia, tem a ideia, quem não tem, vai fazer aquilo que eu falei, pesquisar o mercado, se aprofundar nele, entender o problema que pode ser resolvido. Depois da ideia, a gente tem esse esquema aqui. A primeira coisa é identificar lá em cima qual é o problema. Então você vai pesquisar, você identificou o setor, você vai entender quais problemas existem ali que precisam ser resolvidos. E será que esse problema realmente existe? Ele é de fato um problema para aquele setor e algo que é realmente uma necessidade e que as pessoas querem resolver e vão pagar para resolver? Vão pagar por um serviço que resolva? E aí é fazer a pesquisa e desenvolver essa ideia. Fazer a pesquisa é conversar com as pessoas e aí entra um outro dilema e um paradigma que a gente tem que quebrar. Aqui no Brasil, a gente tem muito receio de compartilhar. Eu recebo o tempo todo mensagem de gente falando olha, eu tive tal ideia de aplicativo, só que eu não entendo de tecnologia e vou precisar procurar um desenvolvedor. Mas eu tenho medo de contar para ele minha ideia, ele rouba a minha ideia. Ou, ah, mas eu vou compartilhar, vou falar para a pessoa, ela vai querer roubar a minha ideia. Cara, nenhuma ideia é tão genial, nenhuma ideia é tão incrível que não tenha sido produzida antes ou que não tenha nada aparecido antes. E só a ideia não serve de nada. O que importa é a execução do que você vai fazer. A execução da sua empresa. O que importa é executar melhor do que o outro. Então, se o outro vai roubar a sua ideia, pouco importa porque você vai executar melhor que ele. E isso é o importante. Então, compartilhe, porque só compartilhando a gente vai conseguir entender se aquilo realmente é um problema, se não é um problema, se aquela pessoa quer essa solução para a vida dela e como ela quer essa solução. Vocês lembram lá no começo que eu falei do workshop? A primeira coisa que eu fiz foi conversar com uma pessoa que estava envolvida no ecossistema empreendedor porque eu queria entender se realmente aquilo era uma necessidade, o que ele achava daquilo. E no fim, até arrumei um parceiro porque ele me ajudou a tirar a ideia do papel. Se não fosse ele, provavelmente eu não a gente não teria começado esse workshop dessa maneira, a gente não teria tido sucesso na primeira execução. Então, assim, compartilhar é fundamental. E aí é desenvolver essa ideia e procurar para as pessoas. Então, validado o problema, você foi lá e converseu com as pessoas do setor e entendeu que aquilo realmente existe, que o problema que você identificou é real e que as pessoas querem uma solução para aquilo. Aí você vai criar a sua solução. Para isso, é fazer um brainstorming. você vai sentar e entender da melhor forma que aquele problema pode ser resolvido. Aqui pode ser usada aquela técnica que a gente ouve falar muito hoje que é o design thinking, que é justamente isso. Eu vou me colocar no lugar do meu cliente, entender qual a necessidade dele e como resolver aquele problema. Cara, nessa parte não se preocupe se aquela sua ideia parece burra, se você acha que ela é besteira, ai meu Deus, não estou sendo inteligente o suficiente. Simplesmente anote. a ideia mais esdrúxula de repente pode ser que faça sentido. Então anota toda a ideia que você tiver. Se você já tiver uma equipe aqui, tiver um sócio, ainda melhor, porque uma cabeça, porque várias cabeças pensam melhor que uma, certo? Então faz esse brainstorming, anota tudo e ai depois você vai fazer o filtro. Qual ideia realmente faz sentido para o mercado? Qual ideia faz sentido para o cliente? Você faz esse filtro, conversa com pessoas, novamente, entenda se ela faz sentido e você constrói o seu MVP. MVP, eu não sei se aqui todo mundo sabe, é o mínimo produto viável, é uma técnica que as startups utilizam muito, que é a construção de um produto usando menos tempo que você puder, menos grana que você puder, investindo o mínimo possível tempo, dinheiro, vontade, força, o que seja, para construir aquilo de uma forma minimamente viável para que o seu cliente entenda o que você tem para oferecer, mas que você não tenha gastado uma fortuna porque aqui você ainda está validando a sua ideia. Construiu isso, é testar de novo. Então você vai conversar novamente com as pessoas, você vai mostrar novamente o que você tem a oferecer e ai a pessoa já vai ter o produto na mão ou o serviço na mão e você vai falando com cada um o que eles têm a entender, o que eles têm a dizer sobre o seu produto e você vai fazer adaptações. Você vai entender do retorno que eles te deram, o que faz sentido para o seu produto, se tem como fazer o que eles querem, como executar da melhor maneira para atendê-los. Feitas essas adaptações, o produto está pronto para o mercado. Pode ser que aqui vocês achem que acabou tudo, estou feito, estou livre, estou com o meu produto, vai rendendo, vou ganhar grana, vou conseguir cliente, vou conquistar o mundo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Além de conquistar o seu cliente, você o tempo todo vai precisar pensar em inovação, então você vai ter que fazer análises do que está acontecendo, você vai ter que fazer pesquisas e ai você vai ter que fazer melhoria no seu produto. Você nunca pode acreditar que o seu produto está fechado para o mercado. Então colocou no mercado, está conquistando clientes, escute o feedback deles sempre, se possível, se for um software, se for um aplicativo, monitore a experiência do usuário para entender se ele está usando todas as funções da maneira correta, se de repente não pode ser feito de um design de uma forma um pouco melhor, mais acessível. Entenda se aquilo está ajustado para que ele precisa, se não, você vai fazendo todas essas melhorias, inovando e criando novas versões e sempre criando novidades. Além de tudo, tem isso, a gente volta o processo para o começo, né? Então eu preciso inovar o tempo todo. O Facebook, ele não é o mesmo hoje de quando ele começou, ele mudou várias coisas, ele acrescenta novas funcionalidades o tempo todo, ele acrescenta o botão curtir, depois do botão curtir teve o botão gratidão, teve o botão bravo, o botão triste, e ai ele criou os stories e ele foi colocando cada vez mais funções dentro do aplicativo e foi mudando aquilo para que o usuário não enjoe do produto e veja que ele está cada vez mais moderno e sempre atendendo melhor o consumidor. É isso que a gente tem que se preocupar depois que o produto foi no mercado. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. E ai é o seguinte, é importante nesse processo todo, não se prender à ideia inicial, que serve já para aquela ideia de achar que eu sou extremamente genial e que alguém vai querer roubar a minha ideia, a ideia não é nada, às vezes aquela ideia inicial não é exatamente o que faz sentido para o mercado, então você escutar o que o mercado quer e adaptar a sua ideia é fundamental para ter sucesso. Saber ouvir tem a ver com essa parte também, não se prender à ideia inicial, então saiba ouvir. Quando você vai fazer a pesquisa, você vai validar a sua ideia, vai validar se aquele problema existe ou então já testar o seu MVP, você tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer na forma mais neutra possível. E ai a quarta dica, não faça julgamentos, tem que ser neutro, você tem que ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, você tem que saber perguntar, você não pode perguntar induzindo a resposta, você perguntar, ah fulano, olha aqui o que você acha desse produto, ou ah fulano, se tivesse tal coisa, assim tal coisa, você pagaria? Talvez a primeira resposta das pessoas já seja sim, ou às vezes ela queira te agradar, então cuidado para quem você vai perguntar também, tente perguntar para as pessoas que não tem envolvimento emocional com você, então assim, cuidado quando for testar a ideia, para você já não estar direcionando ela para o que você quer ouvir, eu acho que a minha ideia é tão bacana, todo mundo tem que achar, você já vai induzindo ali a resposta para aquilo, tem que tomar cuidado com isso, e sem achismo, gente, a gente tem muito hábito de olhar para o mundo e falar, ah eu acho que é desse jeito, beleza, vou lá e faço desse jeito, sabe, então por exemplo, e aí tem aquelas ideias, que parecem mover o mundo, é isso e pronto, está estabelecido, então você escuta das pessoas, ah todo mundo precisa comer, então eu vou abrir um restaurante, ninguém vai parar de comer, todo mundo vai precisar se alimentar o tempo todo, vou abrir um restaurante, pera lá, não é bem assim, isso é um achismo, então restaurante tem que ter movimento sempre porque as pessoas precisam comer, não é verdade, a gente pode comer em casa, a gente pode comer na casa da mãe, na casa da sogra, do amigo, eu não preciso comer fora, então você acreditar que abrir um restaurante porque as pessoas comem pode ser interessante, é um achismo, será que realmente é assim? Tem que validar aquela sua ideia, ou às vezes acha que uma coisa resolveria tanta vida para a gente, se eu tivesse um aplicativo tal ia facilitar a minha vida para você, será que realmente isso ia facilitar para todo mundo? Então assim, vamos pensar nisso sem achismos, vamos continuar, e tem uma coisa que eu acho que é fundamental, gente, que eu percebo em todos os empreendedores que eu já entrevistei que tem sucesso, que é ter um propósito, claro, eu acho que essa palavra virou um clichêzão, mas eu gosto demais dessa palavra porque ela faz sentido para tudo, tenha um propósito com o seu negócio, entenda qual é o seu propósito, eu não estou falando aqui necessariamente em gerar impacto social, eu estou falando de entender o que a sua empresa faz e os benefícios que você quer trazer e o que você quer mudar no mundo e na realidade para ajudar as pessoas, porque não necessariamente você vai estar ajudando alguém, né, se você constrói um app para chamar táxi, você está ajudando alguém a pegar um táxi de uma forma melhor, se você constrói uma plataforma para as pessoas se comunicarem, você está ajudando elas a se comunicarem, então tenha muito clara essa ideia e tenha ela clara desde o início porque isso vai ajudar você a guiar a sua empresa, você a definir suas metas, você a guiar o seu caminho e você tendo esse propósito que tem a ver, obviamente, com o seu valor, isso vai ajudar com que você consiga ter prazer no seu negócio porque como eu falei, empreender é difícil, empreender não é fácil, empreender aqui no Brasil então é super complicado porque o sistema tributário é terrível, você não entende nada, você tem crise financeira e de repente se abrir um restaurante vem a enchente e acaba com tudo, aconteceu isso lá no Rio, inclusive, a pessoa abriu um negócio há 15 dias, veio a enchente, levou tudo, acabou tudo, não vou conseguir porque não tem luz e tal, não sei o que, como eu vou fazer? Então assim, se você tem o seu propósito, você sabe por que você quer fazer aquilo, você sabe por que você quer continuar, você vai ter força para isso, né, então, lembre dessa palavra, quando você for pensar na ideia que você tem, que você for decidir um mercado onde você quer atuar, pense se isso tem a ver com o seu propósito e com o seu propósito de vida, se for assim, eu juro que as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis. Gente, faltam 15 minutos, eu queria já abrir para perguntas, vamos lá, vocês têm perguntas? ninguém? Deixa só ela trazer o microfone. Eu vou deixar aqui, ah, gente, ó, esse livro a gente lançou faz uns dois anos, um ano e meio, talvez, fui eu, Flávia Gamonari, Glauter Januzzi, a gente fala de carreira, de empreendedorismo, transformação digital, então aqui tem várias dicas, tem algumas coisas relacionadas com o que eu falei hoje, está à venda no site da editora, que é a Editora Reflexão, então se vocês tiverem interesse, é esse. E aqui, então, alguns dos meus contatos, macideia.com.br é a plataforma que eu estou querendo construir, estou começando agora, para conteúdo sobre empreendedorismo, que seja de uma forma fácil, simples, simplificada, é conteúdo de vídeo, texto, a gente quer fazer evento também, cursos, tudo para ajudar as pessoas a empreenderem, porque eu acredito que isso é fundamental, a gente precisa empreender das maiores, mais variadas formas possíveis, seja abrindo empresa ou não, então acessem o site aqui, todos os meus contatos, por favor, mandem dicas até para a gente, de conteúdo que vocês querem saber, só entrarem comigo, em contato comigo por qualquer uma dessas redes. Vamos lá, desculpa, só pergunta. é, na verdade, você leu a minha mente, que eu ia te perguntar justamente do teu projeto, e como que você tinha começado ele. Desculpa, pode falar, eu não consegui ouvir, porque eu, fez um eco. não, é que você leu a minha mente, é que era justamente isso que eu ia perguntar. Não. Não? Não, sobre o seu projeto, entendeu? Ah, entendi. E eu estou com um projeto parecido também, só que na área de desenvolvimento pessoal. Ah, que legal. Então, quero fazer vídeos. Conteúdo. Quero fazer conteúdo, inclusive já tenho alguns parceiros em outras cidades, porque eu estou morando em Ribeirão agora, 35 dias. Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Que legal. É o beirão que eles falam, não é quente pra caramba. E você é daqui de São Paulo? Eu fui criado em Curitiba, eu sou carioca. Putz, deve estar estranhando pra caramba o calor, então. Está bem ruim, minha mão está seca, meu Deus do céu, é um inferno lá. Mas, enfim, era só isso que eu queria falar, mesmo, e de alguma forma vou manter contato pra pegar algumas ideias pra quem sabe tocar o meu projeto. Legal, eu morei em Ribeirão Preto dois anos, trabalhei lá na IPTV. Ah, legal. Meu namorado é de lá, é pra ele, está chegando, inclusive. É o seguinte, eu estou com esse projeto, a gente está começando agora, eu trabalho no pequenas empresas, grandes negócios, há quatro anos, mais ou menos, na Rádio Globo desde o ano passado, assim como na Globo News, falando de tecnologia, o livro foi um projeto que eu fiz, junto com o Glauter e com a Flávia, e a intenção é a gente incentivar o empreendedorismo, sabe, e levar informação. Eu acho que a gente também tem muito conteúdo, mas muitas vezes é algo inspiracional, sabe, muita inspiração, e acho que às vezes a gente precisa um pouco de realidade, sabe, então como eu vou começar, como eu abro a minha empresa, qual vai ser a estrutura jurídica, tantas coisas que a gente precisa para um projeto, então acho importante a gente esclarecer um pouco isso, acho bacana isso do desenvolvimento pessoal que você quer fazer, porque é algo super importante também, e tem a ver com empreendedorismo, Exatamente, exatamente, e é o que eu sinto, assim, no Pequenas Empresas, quando eu entrei no Pequenas Empresas, eu estava pensando em empreender, eu não aguentava mais minha vida de jornalismo, e falei, vou empreender, e aí eu saí de Ribeirão, eu estava lá ainda, voltei para São Paulo, e aí a diretora me chamou, estou reestruturando o programa, você não quer fazer parte, eu falei, caramba, que coincidência, então assim, ao longo desses quatro anos, cara, eu aprendi tanta coisa, eu conheço tanta gente bacana, tanto empreendedor legal, tanto especialista legal, e eu tenho tanta informação, conversando ou entrevistando essas pessoas, é interessante a gente poder compartilhar isso, eu acho que é fundamental a gente compartilhar conhecimento, e eu acredito muito que empreender é algo fundamental para a gente conseguir de fato mudar o nosso país, sabe, é só assim que a gente vai conseguir gerar, transformação, gerar alguma mudança no mundo, então eu quero incentivar o máximo de pessoas a empreender, e a conseguir fazer isso certinho, sem grandes problemas, mais alguma pergunta? Alô? Juliana, boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou aqui de São Paulo, a pergunta que eu tenho a fazer é justamente, levando em consideração o compartilhamento de ideias que você citou, eu particularmente ainda não sinto segurança de compartilhar uma ideia assim, eu já participei de vários hackathons, enfim, eventos onde a gente acaba por meio do design, enfim, que desenvolveram uma ideia e a gente sabe como é fácil outra pessoa acabar desenvolvendo, dependendo da ideia, eu queria saber que se além do compartilhamento de ideia, existe algum respaldo legal para que a gente se sinta mais seguro, algo em torno de uma patente ou algo do tipo, você acha que é muito já avançado? Cara, então, existe a patente, né? Mas para você ter uma patente, você precisa já estar com o produto desenvolvido, então se você precisa de alguma ajuda para desenvolver o produto, você não vai conseguir fazer a patente. Agora, eu acho que é sempre interessante procurar uma ajuda, isso é uma coisa importante na hora de empreender, né? Procurar ajuda. A gente não sabe tudo, então a gente vai precisar de ajuda de determinados profissionais. Então, procura ajuda. Se você tem essa dúvida, de repente procura alguma ajuda jurídica mesmo, sabe? Procura um advogado e tal. Eu acredito que é possível fazer alguma forma de contrato, então sei lá, se você quer desenvolver um aplicativo e vai precisar fazer uma parceria com um desenvolvedor, faz um contrato com esse desenvolvedor para deixar claro que a ideia é sua e que ele vai desenvolver em conjunto e tal. Eu acredito que seja possível fazer isso. Não tem nenhum órgão onde você possa fazer um registro nesse momento da sua ideia e tal. mas acho que esse contrato talvez seja possível. Agora, a gente não pode ter medo. Eu acho primeiro assim, a gente tem a ideia legal, tente elaborar ela da melhor forma possível antes de você conversar com alguém, tente se estruturar e até perder esse medo. Tente estruturar a sua ideia a ponto de que você fique seguro de compartilhar isso sem ter o medo de que a pessoa vai roubar e tente fazer isso com pessoas de confiança também, sabe? Não sei se você conhece alguém que possa te ajudar e que você tenha o mínimo de confiança e tal. Mas compartilhar é super importante. Não tenha medo de compartilhar. De verdade. É importante. Mais alguém? Opa. Olá. Ah, oi. Meu nome é Marco, eu sou estudante em empreendedorismo na UF de Niterói. E a questão que eu tenho acaba sendo o outro lado da moeda. Muitas vezes eu tento ajudar as pessoas e elas acabam ficando com medo de compartilhar, de como aceitar. E como você diria que é uma forma para abrir esse caminho, para dar essa brecha para as pessoas? Cara, você sabe que uma coisa que eu aprendi é que se a pessoa não quer se ajudar, não adianta você se esforçar. De verdade. Às vezes a gente faz tudo para ajudar a pessoa. Eu sou muito assim também. Eu tenho um colega que eu tento ajudar ele o tempo todo, mas ele não está afim de se ajudar. E por mais que eu tente que eu me mostre aberta para ele, eu falo, pô, se precisar de ajuda aí no seu projeto, conta comigo e tal, a pessoa tem que estar disponível a te procurar. Então, se coloque aberto, isso é super bacana, eu acho que isso é, pô, uma atitude super positiva. Então, se coloque aberto, mas espera a pessoa te procurar. No momento dela, ela vai te procurar. Se ela não te procurar, é porque ela não quer ajuda. Você? Aqui. Oi, me chamo Ayrton, sou de Manaus. Ah, que legal! e justamente complementando, né, os comentários deles. Quando eu comecei, eu tinha muito receio também de compartilhar a ideia. Então, eu achava que a minha ideia valia um milhão de reais, então eu queria guardar só para mim e começar a desenvolver, mas eu não sabia, tipo, a área de desenvolvimento de aplicativo e tudo mais. participando de outros eventos, conhecendo, fazendo network, eu conheci pessoas que eu vi que eu podia compartilhar ideias e acabou que elas acabaram agregando mais valor ainda no meu projeto. Entendeu? Eu, inclusive, aqui mesmo na Campus Party, eu já vou voltar para Manaus implementando outros valores no meu projeto lá em Manaus. Então, eu também tinha esse receio de compartilhar a ideia, mas eu acho que a partir do momento que a gente deixa de ser meio que egoísta, talvez, do tipo, as coisas acabam fluindo muito mais do que a gente imagina, não é? É, então, eu acho que é isso, sabe? Quando a gente se abre para o mundo, parece que as coisas acontecem e fluem de uma maneira melhor e até o mundo vai te apresentando pessoas de confiança e que fazem sentido para o seu projeto. E é isso, sabe? A ideia não é nada, porque ela está ali no campo da ideia. Ela não tem nada palpável. Então, você precisa construir aquilo, colocar ela no mundo real e você, com certeza, vai precisar de ajuda para isso. Então, essa ideia... E, gente, assim, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nas grandes empresas que surgiram há pouco tempo. Então, a gente tem o Uber, a gente tem a 99 Tax, a gente tem a Easy Tax, tem a Alif, acho também, que não funciona aqui no Brasil, mas tem a Cabify. Cara, tem um monte de empresa que faz a mesma coisa. Vocês acreditam mesmo que quando eles tiveram a ideia, algum deles era o único? Nenhum deles pensou isso ao mesmo tempo? Então, assim, percebe como a ideia não é nada e o que importa é a execução? E como, às vezes, também tem campo para todo mundo. A 99 Tax é mais forte em alguns lugares, a Easy Tax em outro, o Uber em outro, o Cabify é um outro tipo de serviço para um outro tipo de público, talvez. Então, assim, tem espaço para todo mundo. e dificilmente tem uma ideia que nunca foi feita antes ou que ela não foi realizada de nenhuma forma. E talvez se ela é extremamente inusitada e não existe nada parecido, é interessante fazer uma autoanálise para entender se realmente o mercado precisa daquilo. Porque, enfim, tem que pensar nisso, às vezes não é nem o momento agora, enfim, tem um monte de análise que precisa ser feita. Então, pensar nisso, assim, eu acho que isso é importante. O que é legal é imaginar que a gente nunca vai ganhar sozinho, então sempre a gente vai precisar de pessoas. Exatamente, sempre vai precisar de uma equipe, não tem jeito. Mais alguém? Ah, oi, desculpa. Oi, capaz. Eu queria agradecer porque foi bem legal o palé. Não estou ouvindo. Eu queria agradecer porque foi bem legal, eu acho que quase já... Foi bem legal e eu queria... Eu faço engenharia de computação na Federal do Rio Grande e uma dificuldade que eu percebo muito na questão do empreendedorismo é que esse processo que você falou, sempre tem alguém comentando sobre eles, só que para a galera que quer começar, não fica muito abstrato, é uma dificuldade que a galera tem. então, você tem alguma dica de... Alguma dica para quem não tem noção nenhuma e está perdido porque é uma coisa muito comum lá na universidade que a galera... É muito abstrato. Tá. No começo. Eu acho que a primeira coisa é assim, então, naquele momento em que você definiu o seu mercado, você entendeu que tem um problema naquele setor que você quer resolver, é você procurar com quem você pode conversar para entender se aquilo é real. e é de fato conversar e às vezes dependendo do que você for fazer é até ir para a rua conversar com o pessoal, apresentar a sua ideia. Então, sei lá, você vai resolver criar uma solução para fila nos restaurantes, cara, vai para frente de um restaurante que tem fila, conversa com as pessoas que estão ali ou em algum setor específico, quem ali naquele setor eu posso conversar que pode me ajudar a entender se aquilo é viável ou a tirar a minha ideia do papel. Tenta mapear isso na sua região, se você está na universidade, certamente tem alguém na universidade que pode te ajudar, que pode mentorar. Eu acho que a primeira etapa é isso, você mapear as pessoas que poderiam te ajudar a entender se aquilo que você está criando faz sentido, se aquele problema existe, de repente se você já está na solução, se aquela solução faz sentido. É conversar mesmo com as pessoas. Então, procure isso. E hoje é o que eu falei, é fácil você ter contato com as pessoas. Procure a pessoa no LinkedIn, manda uma mensagem ou na rede social. Se aquela pessoa não te respondeu, vai ter uma outra pessoa que vai te responder, eu acho que a primeira etapa é essa, é conversar com as pessoas para entender aquilo ali, conversar mesmo. Acabou. Gente, vem aqui que a gente conversa. Muito, muito obrigada, eu espero ter ajudado, eu tentei fazer isso da forma mais simples possível para que a gente consiga colocar isso na prática. Então, vamos conversando, vocês estão aí com o meu contato, mandem dúvidas, mandem tudo para mim, e me acompanhem também, pequenas empresas, Rádio Globo, Globo News, a gente vai conversando. Beleza, obrigada. Obrigada.